A CIDADE NO BRASIL Toriamos mano a mano, só nos podem causar dano de esperas Entram guisos, chocas e capotas e mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas Entram bravos, cravos e bichotas porque tudo mais são tretas Entram vacas depois dos furcados que não pegam nada São ombrados e olés dos nabos que não pagam nada E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega Com banderilhas de esperança afugentamos a fera Estamos na praça da primavera Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça E fazermos da tristeza graça Entram velhas doidas e turistas Entram excursões Entram benefícios e cronistas Entram aldragões Entram marialvas e turistas Entram galifões de crista Entram cavaleiros à garupa Do seu heroísmo Entra aquela música maluca Do passo do ovulismo Entra a aficionada e a caduca Mais o cenobismo e cismo Entram empresários moralistas Entram frustrações Entram antiquários e fadistas E contradições E entra muito dólar Muita gente Que dá lucro aos milhões E diz O inteligente Que acabaram As canções As canções As canções A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL